Você já teve a sensação de estar sempre atrasado para chegar onde não quer? Que a gente não se questiona porque é a regra, é a rotina, ou sei lá, porque sempre foi desse jeito. Por isso, se perde mais tempo com o que mandam fazer do que com o que você sabe que poderia ser feito. Mas aí me diz o que é pior. É desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Mas uma hora você vai ter que escolher entre fazer o que você acredita ou viver eternamente submetendo a supostos superiores. Porque até quando você vai deixar que o seu salário custe os seus valores? Tem uma fase da minha vida que eu brinco dizendo que eu deixei de usar a minha verdade como guia para usar uma coleira, guiada pelas desculpas. O meu sonho me levava para um lado, mas o medo me puxava para outro. A minha verdade me mostrava o caminho, mas o comodismo sufocava. E é assim mesmo que eu me sentia sufocado para manter uma aparência que eu nunca quis, para demonstrar um status que eu nunca tive. E assim a gente não vive. Sobrevive indo com a maré de uma vida rasa, ancorada na inércia do fundo do poço. E aí me diz de que adianta usar gravata? E estar com a corda no pescoço? Pensa nisso, pensa porque quando a gente não pensa, vive de recompensa, seguindo para onde a certeza do outro aponta. Por isso, eu prefiro viver me questionando do que ter uma vida de respostas prontas. E lembra que a gente pode mais do que só aceitar as opções que nos oferecem. Dá para buscar o que você acredita que vai te fazer feliz. Isso é se livrar daquela coleira, de deixar de fazer o que quer, porque está fazendo o que nunca quis. Música 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 Tchau, tchau.